A sua empresa pode contar com a Unimed Campus. Contrate já o plano de saúde a partir de duas pessoas e garanta segurança, saúde, tranquilidade e bem-estar para seus colaboradores com a melhor estrutura e assistência da região. Faça sua cotação pelo WhatsApp 22 27 20 0661. Unimed Campus. Pode contar. Legenda Adriana Zanotto 8 horas 10 minutos em Campus de volta com o Folha Noir ao vivo aqui na Folha FM. Hoje 28 de março, aniversário da cidade. Entre polêmica ou não, vamos na data oficial. Hoje Campus comemora 189 anos de elevação de Vila de São Salvador à cidade Campus dos Goitacazes. 189 anos e hoje, inclusive, o Edmundo Siqueira, que é jornalista, nosso companheiro aqui da Folha da Manhã, já coloca lá desde quando que campus era para ser campus, reunindo aquelas características portuguesas de uma igreja, uma câmara e tal. Isso aí data lá do século XVII, pelo que eu li hoje também, lá na coluna do Edmundo Siqueira. Bom, mas polêmicas à parte, hoje também comemoramos os cinco anos da Folha FM, a Continental, que também migrou para AM, migrou de AM para FM. Hoje, então, comemoramos aí os cinco anos desse novo ciclo da Folha FM. Bom, no programa de hoje, que tem o oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campus, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, estamos de volta com o Rodrigo Gonçalves da Bancada, conversando com o William Machado, advogado e palestrante. Falamos aqui sobre a ação que resultou na cassação de seis vereadores em campus, que foi administrada por ele, e a gente tem outros temas aqui, a gente pode voltar a falar desse momento, essa coisa de ao vivo, não tem como, às vezes, voltar ao tema. Mas tem outras pautas interessantes aqui, como são as regras para as eleições de 2024, interferência no Poder Judiciário, tem nas ações, nas disputas políticas aqui da cidade, a tese do prefeito itinerante, o chamado prefeito profissional, essa coisa toda. Meu caro Rodrigo, eu peço a você a gentileza de abrir esse bloco aí, por favor. É, é verdade, a regra eleitoral é bastante complicada de se falar, né, doutor William, porque, por mais que tenham novas definições, eu acho que muita coisa ainda vai ser vivida na prática, né, mas, assim, eu queria, se eu pudesse destacar algo que mudou para esse pleito, em relação ao pleito do ano passado. Por exemplo, a questão da cota de gênero, né, que a gente muitas vezes fala, é, 30% da cota de mulheres, 30% de mulheres, na verdade não é isso, é 30% da cota de gênero. Se você tiver um partido que tiver 70% de mulher e 30% de homem, tem problema, não tem problema, né, na verdade, a gente que fala, né, a gente acaba sendo induzido, porque a participação da mulher na política, infelizmente, ainda não é como precisa ser, como é necessário ser, né, por mais que tenha crescido, e como o doutor William destacou muito bem, durante o primeiro bloco, com essas últimas, com esses últimos acontecimentos, isso vai ficar ainda mais evidente na disputa eleitoral aqui de Campos, tendo em vista também a mudança em relação às nominatas, que antes nós tínhamos nominatas com um número maior de candidatos, e hoje, né, por exemplo, no caso de Campos, são, a nominata tem que ter 26 candidatos, que são 25 o número de cadeiras, mais um. Então, isso exige também que os candidatos que irão compor essas nominatas sejam pessoas que, de fato, tenham participação efetiva no pleito, né, que não fiquem ali só fazendo o número, e aí as mulheres acabam desempenhando aí no papel mais importante, porque tem que ser realmente aquelas mulheres que vão disputar, né, que vão aí atrás de voto, elas precisam ir atrás de voto, para que a nominata tenha aí o maior número de eleitos, né, doutor William? Queria que você falasse um pouco sobre isso. em relação à questão das nominatas serem mais enxutas e também dessa questão da cota. Isso mudou ou já era assim desde o último pleito? Então, nós tivemos esse ano, vamos ter agora nessas eleições de 2024, algumas alterações significativas. Por exemplo, quanto ao registro de candidatura, nós precisaremos ter pelo menos uma pessoa de cada gênero, que representa até um percentual, na verdade, não seria propriamente um percentual, mas a destinação de recursos para a candidatura e o incentivo à candidatura de pessoas negras. Na linha de uma ação afirmativa também, a gente tem critérios na distribuição do fundo especial de financiamento de campanha, que agora as legendas, elas estão obrigadas até a divulgar na internet de maneira clara os critérios de distribuição de candidatos e candidatas. E isso influencia até nessa discussão da cota de gênero. Porque muitos partidos, além da simulação de lançamento de candidaturas femininas que nunca existiram, eles também fragilizaram na distribuição dos recursos às campanhas de mulheres. E esse também é um aspecto da fraude. Então você tem lá, se você tem 30% de representatividade feminina que você deve observar, você tem que estabelecer uma proporcionalidade no investimento dessas candidaturas. E nós tivemos muitos, a maioria dos partidos, não aplicaram definitivamente esse subsídio mínimo para que as mulheres pudessem se candidatar. E aqui eu gostaria até de sinalizar que nessa eleição de 2024, no Brasil inteiro, mas eu vou falar aqui de campos, que é o que nós vivenciamos, nós temos o melhor cenário, como nunca visto, de possibilidades de candidaturas femininas para a Câmara de Vereadores. As mulheres esse ano têm uma oportunidade concreta e vão ter uma prioridade. Não é porque o partido é bonzinho, não. Não é porque o movimento, digamos, feminista está claro, não. É porque os partidos já presenciaram e testemunharam agora que se não seguir, vai perder os seus candidatos eleitos. Então, na verdade, vai ficar todo mundo muito temeroso. Nós veremos um protagonismo em algumas candidaturas femininas. Por quê? Porque os partidos agora estão com receio imenso. Está todo mundo preocupado. Por isso que foi muito importante, apesar de tardia, essa decisão do TSE. a essa altura. Porque o que o TSE faz é o seguinte. Atenção, município de Campos. Vocês estão submetidos à legislação eleitoral federal. Não achem que não vai dar em nada. Por isso que agora sim nós podemos dizer que as eleições de 2020 acabaram. Acabaram. Agora sim elas concluíram. Porque elas não tinham terminado ainda. Então, doutor, eu queria aproveitar e voltar a um assunto lá atrás que a gente acabou não falando. Mas, cabe recurso por parte ainda desses seis, desses seis vereadores. Apesar deles já terem sido afastados. Por que o senhor faz isso? Qual é a próxima fase agora? Porque, a gente pode dizer que acabou de ficar? Ou a gente tem algum tipo de recurso que pode? Porque não vai a plenário, por exemplo? Quando eu falo, quando eu falo, Rodrigo, que eu entendo que as eleições acabaram, eu falo no sentido de uma resposta da justiça eleitoral. Porque até então, a justiça eleitoral não tinha dado posicionamento. É claro que esse processo não está, ele não é definitivo. Ainda cabe o recurso, que é o que nós chamamos de agravo regimental, e que há sim uma possibilidade de ser levada a plenário. Mas, mas, ou será? Então, Rodrigo, na verdade, eu acredito que vai ser levada a plenário. Vai ser levada a plenário. Agora, eu acredito também que a decisão vai ser mantida. Por que a decisão, eu acredito que vai ser mantida? Porque a decisão da ministra Isabel Galotti é uma decisão pautada nos precedentes daquela corte. Entende? Não é uma decisão de uma tese que ela colheu de maneira impensada ou inovadora. Não. Se nós pegarmos a decisão, lermos a decisão, em todos os pontos que ela entende pela cassação, pelo reconhecimento da fraude, ela fundamenta com vários precedentes do TSE. e a maioria desses precedentes, para não falar quase todos, precedentes da atual composição do Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, votos do ministro da eleição de Moraes, votos da ministra Carmem Lúcia, ministros que estão e ministros que são ministros do Supremo. Então, obviamente, o recurso é o agrado regimental, que, inclusive, eu já tenho ciência de que alguns já já interpuseram. Agora, de fato, é uma resposta. Acho muito pouco provável, mas, o Poder Judiciário, a gente pode haver um entendimento diferente. Mas uma coisa é certa, a decisão da ministra Isabel Galotti, ela é pautada não é entendimento pessoal. Ela é pautada em sólidos e reiterados precedentes e é difícil isso acontecer no TSE de muitos precedentes numa mesma ordem porque o TSE ele é muito dinâmico na composição da sua casa. Então, altera muito. É diferente do Supremo, que há um quadro estável. O TSE, você tem uma rotatividade de ministros significativa, mas ela fundamentou a decisão respaldada em precedentes atuais, ou seja, não são precedentes de 2016, 2012, 2014, não, precedentes atuais de muitos integrantes da composição atual. Só mais uma coisa também com relação a essa questão dos vereadores descassados ainda. Não haveria possibilidade de recorrer no cargo? Não, porque quando a ministra decidiu, a decisão dela já foi pelo imediato cumprimento da decisão. Independentemente de publicação do acordo, da decisão, independentemente de recursos. Tanto que os ex-vereadores que estão recorrendo, eles dependem de um efeito suspensivo nesses agravos. E, obviamente, esse efeito suspensivo para poder mantê-los no cargo, exatamente para que eles possam ter o recurso deles apreciado. Não, e aí, pode voltar, eu estou a continuar falando que a gente estava, deu essa cortadinha, mas você estava falando sobre a questão das regras, né? Só acredito que essa questão das nominatas mais enxutas, isso vai mexer muito também no cenário? Vai mexer significativamente. Significamente. Nós teremos uma eleição muito mais disputada, uma eleição com quantitativo, acredito, muito mais reduzido de candidatos, com mulheres exercendo protagonismo, e, obviamente, a própria estruturação das nominatas tem sido um trabalho hercúrio pelas lideranças. Eu não me recordo de um tempo em que nós tivemos tanta dificuldade de ter nominado como agora. Então, assim, ainda, só retomando o que você perguntou, Rodrigo, sobre as alterações que nós vamos ter, assim, uma preocupação muito clara do TSE e que já está positivada nas resoluções que regeram as eleições agora de 2024, é exatamente a utilização das redes sociais. Ou seja, uma preocupação forte no tribunal com a disseminação das chamadas fake news. Então, a gente tem aqui, porque um dos princípios das regras eleitorais que nós temos é a autenticidade das informações. Isso é um princípio. Se você não tem informações verídicas, você influencia negativamente o processo eleitoral. Eu sei que tem colegas que discordam da retirada de materiais enganosos das redes sociais. eu sei que acham que é um ato arbitrário, mas veja, o processo eleitoral ele é absolutamente dinâmico. Se você permitir que essas informações perpetuem, influenciarão certamente o resultado da eleição. Então, tem que tirar. Tem que tirar, porque o eleitor ele tem que ter a sua vontade livre de qualquer influência inverídica. E é o que nós chamamos do direito de má-fé. Nós temos que prezar pela boa-fé. Eleitoral é da mesma maneira. Então, claro, na questão dos aplicativos... A minha... Desculpa, a minha pergunta e a minha dúvida e eu acho que aí, eu acho que de todo mundo que está envolvido nesse processo e deveria ser também de todo eleitor brasileiro, como barrar, como controlar as informações falsas, as fake news, mas mais do que isso, agora as deepfakes, que são aquelas montagens feitas pela inteligência artificial, que pode simplesmente pegar o Rodrigo Gonçalves, por exemplo, na imagem e voz dele me esculhambando, eu sendo um candidato e ele, companheiro meu aqui do nada aparece lá nas redes sociais e me esculhambando. Mas nas redes sociais já houve um avanço a partir daquele marco zero, das regras da internet e tal, tudo bem. Agora, a grande pergunta é, e eu acho que o grande problema da justiça esse ano vai ser como controlar os aplicativos de conversa, tanto o WhatsApp, que aí, no nosso caso aqui, é muito utilizado aqui na região, quanto o Telegram, que aí é mais utilizado em outras regiões. Veja, a gente tem que trabalhar com o cenário do possível e o cenário com o ideal. O ideal é que nós tivéssemos, obrigatoriamente, um controle sobre todos esses mecanismos. Mas se tratando de redes sociais, eu não sou especialista nisso, mas eu acho que há um consenso de que devida à imensidão de mecanismos que nós temos, é quase impossível nós proibirmos ou nós controlarmos absolutamente todas essas iniciativas nocivos e danosas ao processo eleitoral. Agora, o TSE já estabeleceu alguns critérios interessantes, por exemplo. Quando foram ocorrendo as chamadas de fakes, em que ocorre uma manipulação das falas, embora se mantida a imagem, se mantido o tom vocal, se mantido até as expressões faciais, quando houver uma alteração, o TSE já determinou que os cidadãos sejam informados por isso. Ou seja, os arquivos que apresentarem alguma utilização da inteligência artificial, por ordem do TSE, as plataformas deverão comunicar que esse arquivo ou esse anúncio ou essa informação está submetida à inteligência artificial. Então, de certa forma, há um mínimo de segurança. Há um mínimo de segurança. Agora, é absoluto? Obviamente que não. Certamente... Desculpa, aí o senhor está citando para quem vai usar a inteligência artificial, aí pode, me parece que o candidato, eu agora também não sei se pode, por exemplo, o candidato tem aqui uma gravação hoje da propaganda de TV, ele manda lá o pessoal de produção dele fazer uma deepfake, vai lá, usa aí a inteligência, deepfake não, usa, perdão, usa a inteligência artificial como se eu estivesse falando, como se eu estivesse aí no estúdio, mas eu vou estar aqui no centro da cidade fazendo um comício. Isso parece que pode ou não pode? Então, na verdade, vai ser sinalizado ao eleitor de que houve a manipulação daquele arquivo, não necessariamente para confins, para ludibriar, mas o que o eleitor está dizendo, por exemplo, quando ele for assistir aqui, depois vai ficar, vamos, vai ficar salvo no YouTube aqui essa entrevista, né, depois se houver, eles vão acessar, ainda hoje, e vai verificar na integralidade o que eu estou dizendo, que é a verdade que é o que está acontecendo aqui agora. Sim. Agora, se alguém alterar, seja para suprimir, seja para dissimular, seja para acrescentar, narrativas, ou qualquer outra situação, esse arquivo estará identificado, de que ele foi manipulado pela inteligência artificial. Mas quem vai identificar? O próprio aplicativo? As plataformas terão de boa gerência. Os próprios candidatos também deverão ter o compromisso de informar. Agora. O problema não está na utilização da inteligência artificial regrada pelo TSE. o problema está justamente no submundo da coisa. Quem que... Nós não sabemos, Cláudio, é verdade, mas nós não sabemos como que será a condução disso pela justiça eleitoral. Nós temos a normativa que há diretrizes, há regras estabelecidas as chamadas fintechs e as plataformas. Elas terão obrigatoriedades concretas que até então não tinham nas eleições anteriores. Agora, como vai ser essa condução e principalmente a fiscalização pelo Tribunal Regional Eleitoral, a gente ainda não tem como mencionar. E pensar... Desculpa, Rodrigo, se eu estou alongando aqui. E pensar que o maior problema que a justiça tinha antigamente era com as emissoras de rádio, TV, e não era problema nenhum perante isso tudo. Não, não é nada. Não era problema, mas em relação a isso que nós temos hoje não é nada. Hoje o judiciário tem uma dificuldade imensa com as plataformas digitais, porque com os órgãos de comunicação tradicionais, você tinha os representantes ali, você tinha, você tinha obviamente a diretoria, você tinha as decisões muito mais concretas. Por exemplo, nós sabemos onde está o Grupo Folha hoje, existe uma segurança. Agora, no ambiente digital, é uma loucura, é uma instabilidade absoluta. E muitas plataformas, inclusive, ignoram as decisões, ignoram as decisões, então, bem rápido. Não, é só mesmo a gente estar reforçando essa questão das regras, porque, assim, muita coisa vai mudar. Inclusive, essa questão do próprio quociente eleitoral também é uma novidade, porque não vai ser feito, porque é uma coisa que as pessoas sempre têm dúvida em relação, ah, porque fulano fez mais voto e não entrou, né, como isso agora também parece que vai mudar um pouco na questão da proporcionalidade, é um critério que vai mudar antes, só poderia me dizer, doutor, o que mudou nesse sentido, porque eu vi que não vai ser mais do mesmo jeito a questão da divisão das cadeiras, parece que vai ter agora uma divisão, vai ser diferente, é isso? É, haverá uma alteração, sim, a contagem de absoluta de votos, ela, e isso é importante, exatamente, esclarecer, que quando se trata de eleição para o poder legislativo, o critério é diferente, o critério é diferente, o poder executivo não, o poder executivo é o mais votado, né, é a totalidade dos votos, você já tem o candidato, ali não, aqui no poder legislativo você tem, obviamente, as legendas, que obviamente vão representar o somatório desses votos, e é por isso que houve alteração nessas eleições agora, porque se você anula parte significativa 45 mil votos, você vai anular inclusive a repercussão de votação nas próprias legendas, então assim, é claro que o quantitativo de votos é muito importante, é muito importante, mas tão importante como o voto do candidato é o voto da legenda, por isso que é uma preocupação da formação de nominada, porque tem que ter um grupo forte, não basta ter só um forte, você tem que ter ali um grupo mais abastecido, e essa compreensão da agremiação partidária como um todo, de grupo forte, porque quando nós falamos de eleição para o parlamento, nós estamos falando de força política do partido, nós estamos falando de força política de um candidato como executivo, executivo, você tem um nome destacado lá, então você tem os nomes que já estão brotando aí como pretenso executivo, nós temos o próprio prefeito candidato à reeleição, nós temos a delegada Madalene agora que está se candidatando, o que tudo é pré-candidato, nós temos o ex-vereador Magal também que parece que é um pré-candidato, a ex-prefeita Carla Machado, então assim, ali são votações de nome, de personalidade, o legislativo, embora o eleitor vote diretamente no vereador, mas é tão importante quanto que haja uma votação expressiva no partido. Sobre a pré-candidatura da delegada Madalene Deichmann, não sei se o senhor chegou a acompanhar essa parte da entrevista do prefeito Vladimir, na última sexta-feira aqui, ele citava que a possibilidade dela se candidatar de fato, com o marido também sendo integrante da polícia civil, poderia gerar aí dúvidas sobre a ação, a atuação da polícia civil, que é também polícia responsável pela fiscalização das infrações nas eleições. De fato, isso procede, isso tem alguma implicância técnica, jurídica? Isso pode, de fato, porque ela já se afastou inclusive da chefia da delegacia. E ele também. E o marido também? Ah, então desfaz a pergunta, então, que poderia, mas tecnicamente, fazendo a pergunta, repetindo, reforçando a pergunta, mesmo assim, já que ele se afastou, então o Vladimir estaria certo? Então, eu acompanhei, sim, a entrevista do prefeito Vladimir, embora a polícia civil ela tenha uma atuação no processo eleitoral, mas ela não é protagonista da fiscalização eleitoral. Se nós tivéssemos um responsável pela serventia eleitoral, como o marido da delegada, haveria uma preocupação direta, porque o TRE, por meio da sua serventia eleitoral, obviamente auxiliada pela polícia militar e também conta com a polícia civil, é ela que exerce, é a justiça eleitoral que exerce o protagonismo dessa fiscalização. É claro que é uma preocupação legítima, porém, eu entendo que transfere muito mais a responsabilidade para a própria delegada, que eu acho que ela não vai querer correr o risco de ter nenhum prejuízo à sua candidatura, se houver alguma atuação dela, não do seu marido e informação de que ele também... Na carreira também como delegada, não é? Não só na candidatura, mas também na carreira como delegada. Claro, claro, eu acho que a preocupação, esse é o ponto, a preocupação é muito maior deles do que propriamente dos cidadãos. Então, assim, eu não conheço pessoalmente a delegada, eu também não conheço o seu marido, que é também policial, mas eu presumo a boa fé das pessoas sempre. Então, nós temos, são pessoas honradas, são pessoas sérias, o próprio prefeito ressaltou muito isso aqui, então não há nada que possa nos causar riscos, ou algo nesse sentido. Eu acho que a eleição, o processo eleitoral, ele já é tenso por natureza. eu acho que nós não devemos agravar o cenário de tensão que ainda está no imaginário de alguns candidatos. Eu não vejo essa preocupação por parte dos cidadãos. O que eu vejo preocupação por parte dos cidadãos é como que a máquina municipal vai se portar por meio dos seus dirigentes no processo eleitoral, quando muitos são candidatos. Isso eu acho importante a gente observar. Como que os eventuais secretários vão se portar, como que aqueles que exercem cargos de confiança vão se portar, nessa relação muito estreita em que o chefe do executivo é candidato à reeleição, não estou imputando nenhuma suspeita. Estou apenas dizendo que a preocupação do cidadão na ponta é muito maior do que uma repercussão possível do policial, embora a gente tenha toda uma máquina municipal que o chefe do executivo é candidato à reeleição. Eu penso que a preocupação deve ser nesse sentido, com todos. É legítima? É legítima, mas eu acho que é muito mais uma preocupação particular do prefeito do que propriamente do cidadão. E aí, acho que a gente pode, meu querido, em intervalo, voltar justamente sobre a questão, porque muitas vezes essas disputas, e a gente vê isso, inclusive, na própria Câmara, acaba tendo que ter interferência do judiciário. A interferência do judiciário é cada vez mais nessas disputas, inclusive, tanto no Poder Executivo quanto no Poder Legislativo. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, porque a gente já está à véspera de iniciar um pleito, e a gente já vê algumas movimentações jurídicas, já tem partido consultando se determinada situação é permitido candidato se candidatar, se não é. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o papel que a justiça acaba desenvolvendo, não só no pleito, mas também hoje nessas disputas políticas que acontecem muitas vezes na Câmara, envolvendo o Executivo e o Legislativo. Então, aí acho que a gente pode entrar... Pode ser, pode, boa. Muito boa, muito boa. Só, com licença, meu caro William, a gente faz um intervalinho rápido, coisa de um minuto e meio, dois, no máximo, a gente volta com esse tempo, mas eu queria só fazer mais uma pergunta, estou na dúvida aqui sobre essas regras. Na eleição passada, o TSE autorizou o transporte de eleitor. Campos hoje não tem transporte público, dia da eleição vai ser uma loucura. Está autorizado o transporte de eleitor? Porque isso já deu, inclusive, se não cassação, mas uma série de outros processos aí contra vários candidatos em outros momentos. Transportar eleitor, transportar eleitor era crime grave, não sei como é que está aparecendo. Na verdade, em localizações mais remotas, havia ali, obviamente, uma possibilidade que os cidadãos participassem do processo eleitoral. Não é propriamente um transporte do eleitor, é fazer com que ele consiga exercer o direito de voto. E, obviamente, que esse princípio, esse motivo, acabou sendo desvirtuado por muitos, que aí sim pegavam esses eleitores e já conduziam por meio dos agentes do próprio município e acabavam assim comprometendo o resultado da eleição. Mas está liberado para esse ano, não? Não. Não, permanece no mesmo sentido. Permanece. Perfeito. Bom, são... talvez o município colocar ônibus de graça no dia, não sei. É. Seria uma, né? Acho que é um risco muito grande, sabe? Cláudio, acho que... Mas tendo o prefeito como candidato, também é um risco. Exatamente. Perfeito. Bom, são oito horas e quarenta minutos, então, rapidamente, intervalo comercial ligeiro para a gente voltar conversando com o doutor William Machado, advogado, palestrante, conversando com a gente aqui hoje, falando desses pontos importantes aí, justamente sobre a eleição e sobre essa coisa também das regras aí para as eleições municipais. Daqui a pouco, então, após o intervalo a gente fala sobre outro caso também, essa tese aí do prefeito itinerante, que aí tem um exemplo aqui em Campos também. A gente volta a seguir... Só reclamando aí, o Tribunal Superior Eleitoral manteve as regras, a questão do transporte, mantém o transporte grátis, como foi em 2022. Está mantido, então as prefeituras podem colocar transporte grátis de prefeituras, não o candidato. Ah, tá. É uma diferença muito grande do chefe do executivo promover esse remaner e propriamente assegurar o objetivo é assegurar o exercício de voto. Mas não pode ser um movimento, obviamente, por parte do chefe do executivo direto. Ah, sim, sim, sim. Tá. Entendido perfeitamente. E Campos também houve uma mudança, diminuição, como todo o Brasil também, né, houve uma diminuição das sessões, uma junção das sessões, então mudou muita coisa. Alguns eleitores precisam realmente se deslocar aí de uma distância maior até, né, pra poder fazer o seu... valer o seu direito de cidadão que é votar. São oito horas... E Campos também, rapaz, acho que o Brasil todo tem que combater isso, né, essa ausência nas urnas, essa abstenção é muito grande. Tem um momento que a gente chega aqui a mais de... Seguramente a gente passa de 20%, o que é muito alto, muito alto, na minha opinião. Oito e quarenta e dois. Rápido intervalo, a gente volta a seguir.